olá meus parceiros e minhas parceiras muito boa noite a todos vamos aí aos palpites do dia 30 de junho de 2023 amanhã que é dia do camilo dia do avestruz e dia do boi por falar em camilo nós acertamos a 729 no coco nós acertamos a 914 e mais cida 160 então hoje hoje ficou bom tomara que bastante gente tenha ganhado né e amanhã sexta-feira né tá aí o avestruz e o peru embora que o peruzão veio agora né eu quero que eu gosto de jogar que ia passar né avestruz peru e pavão deu agora nas 18 tá bom então tá aí a 659 do jacaré 304 aí do avestruz e a 278 do peru na esquerda da tela você vai ficar com o telefone do meu grande amigo gabriel aí da banca estrela da sorte um abraço aí para o luar para a larissa e toda a turma aí da estrela da sorte tá aí algumas duplas para amanhã ó camelo e avestruz camelo e burro burro e avestruz e peru e avestruz 511 do burro 731 do camelo 731 do camelo 703 do avestruz 511 do burro 731 do camelo 601 do avestruz 231 do camelo 910 do burro 901 do avestruz viradinho aqui ó virou aqui essas 557 virou para 577 030 do camelo e o nosso amigo leleco aí veio hoje né hoje hoje ele toma todas as chuchu de desenho dominante aí 30 03 0033 os bichos do dia camelo avestruz burro vaca e cobra tá aí três milhas boas para jogar invertida e na coruja agora eu vou de carneiro jacaré e cobra tá aí alguns duques de desenho e também alguns ternos de grupo e nos grupo camelo burro avestruz peru cobra e jacaré forte abraço a todos aí e boa sorte